E fala galera, aqui quem fala é o Thales, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje é a parte 3, jogando o SES ranqueado Então antes de começar o vídeo já vai deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os sinos que são novos Mandar um saldo para o utilizador ali, então um saldo para o BR Vale, que eu acho que eu não inscrito o canal Ele comentou lá no meu vídeo, comentou de novo, então obrigado se você tivesse inscrito Eu vou dar um coraçãozinho lá pra você, tá, e um like Então vamos pro vídeo aqui, hoje não vou jogar sem assanqueado, então deixa eu colocar quem quiser assanqueado Aqui no squad, vou dar as pessoas aqui Tem bastante online... uma, duas, três, quatro... cinco... vou jogar no aleatório vamos esperar aqui carregar colocar na câmera rápida eu acho não vou colocar gente se ficar preto para vocês eu vou arrumar para vocês não ficou preto porque as vezes acontece isso quando eu estou na riqueira eu vou jogar no aleatório 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 Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Vou arrumar aqui, ó. Vou arrumar e eu vou para vocês. a gente até gravando aqui ó o bichinho que partiu aqui o bichinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.